Gente, estou aqui de volta com vocês com mais um laudo. Vocês são foda, né? Vocês querem saber as marcas reprovadas, vocês querem colocar querosene na fogueira, gasolina na fogueira, né? Vocês querem ser o isqueirinho do mal. Vocês podem ficar tranquilos que as marcas reprovadas vão estar sendo divulgadas também, tá? Que são dos laudos que a Benutri está para soltar. Todos os resultados, tanto das marcas aprovadas quanto das marcas reprovadas pela Benutri vão ser cadastrados também aqui no aplicativo, também no app, para que vocês tenham acesso. Gratuitamente. Gratuitamente, como falou aqui o Alan Kowalski, entendeu? Então, vejam bem. É importante, primeiramente, que vocês saibam as marcas que vocês devem confiar. As marcas que já receberam certificação. As marcas que têm qualidade comprovada, isso em laudo laboratorial, sem ficar com aquela frescura, né? De que, ai, eu não sei se eu confio nessa marca. Ai, eu não sei se eu compro essa marca. Agora vocês já têm um parâmetro. E tem o selo da Copenutri? É, tem o selo da Copenutri e vocês têm um parâmetro de qualidade. Porque nós seguimos o mesmo protocolo da Benutri, sem contar nas normas e nas regras que são fechadas via contratual, aonde se a empresa pisar fora da linha, mijar fora do pinico, vai ter que pagar na bela de uma multa e vai ter o seu nome exposto miseravelmente nas redes sociais, daquele jeito que eu gosto de fazer no modo Félix Raiz. Então, vamos lá. O resultado do produto de hoje é da Power Vitamina, a creatina da Power Vitamina. A porção da creatina... E, ó, e detalhe, tá? Vou deixar aqui algo explicado aqui, referente ao laboratório. Félix, qual a metodologia que é utilizada aí nos resultados das creatinas? Nós utilizamos o HPLC, que é o mais exato existente hoje e que é utilizado a nível mundial. É utilizado um aparelho, o HPLC, que ele te dá essa precisão. Então, nós não inventamos resultados. É o próprio aparelho, é a própria metodologia utilizada a nível mundial para a quantificação de creatina que dá esse resultado. Então, por exemplo, no resultado da Power Vitamina, a creatina da Power Vitamina, na porção de 3 gramas, o HPLC do laboratório informou um resultado de 3.039. Ou seja, não tem variação. É um produto 100% puro. Ah, mas por que, Félix, que você não coloca então na dose de 3 gramas, tem 3 gramas? Porque eu não posso. Eu não posso ouvir vozes da minha cabeça. Eu tenho que seguir o resultado que está ali, que o produto colocou lá, que o HPLC emitiu, entendeu? Porque daí, se alguém for fazer alguma contestação, está lá o laudo na íntegra. É essa a questão. Como eu sei que vocês gostam de vídeos curtos, né, meus amigos? Eu encerro por aqui e depois nós voltamos com mais informações para vocês. Um abraço.